O FED, nosso querido amigo FED, né, que todo mundo acha, né, o Federal Reserve do governo dos Estados Unidos, que é o equivalente à nossa casa da moeda no Brasil, eles fizeram um report com muitas e muitas e muitas páginas apontando riscos para o mercado financeiro e coisas assim. Então, eles, no relatório oficial do FED, tá, olha o link, eu posso, eu vou compartilhar o link no chat para quem quiser ver isso, ter acesso a esse report, o FED então colocou esse report e no report, na página 62 do report, eles chegaram à conclusão que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a nona, o nono maior risco que pode causar um choque potencial ao mercado financeiro, ao sistema financeiro, são as criptomoedas e as stablecoins para os próximos 12 ou 18 meses. No fundo, eu espero que seja verdade, porque para eles, se eles estão vendo isso como um risco real, é porque eles sabem o poder de transformação que esse mercado vai ter. Então, são coisas para a gente ficar esperto, porque a partir desse momento, o resto do mundo, na verdade, eles são muito seguidores do que acontece nos Estados Unidos. Então, a gente pode ter um susto em relação a novas regulações, políticos tentando fazer graça com novas leis. Então, bom, eu diria que é uma bandeirinha, uma yellow flag, não é uma red flag, mas uma yellow flag, para a gente ficar esperto com o que pode acontecer por causa da cabeça dos reguladores. A gente sabe que esses caras têm questões não resolvidas com o mundo das criptomoedas e que eles tentam resolver, normalmente, da pior maneira possível. E sobra para a gente que está tentando fazer alguma coisa decente nesse mercado. Mas é bom que eles entendam, ou pelo menos procurem entender mais. Mas listar, parece que foi, acho que, 20 de 24 especialistas que foram consultados, que votaram em criptomoedas e stablecoins. Tem mais informações no relatório, eu, inclusive, aconselho a lida desse relatório, porque ele é bastante extenso e dá um panorama geral sobre o mercado para o próximo ano, para os próximos 18 meses. Então, todo mundo que está envolvido no mercado, economistas, acredito que terão acesso a esse relatório de 80 páginas e ele traz muita informação boa para o mercado. Mas muito espanta, né? Está lá, criptomoedas e stablecoins, inclusive na frente de bancos não regulados. Bom, vamos deixar para eles resolverem.